No livro Momentos Enriquecedores e Psicografia de Divaldo Pereira Franco Anjos Guardiães Os anjos guardiães são embaixadores de Deus, mantendo acesa a chama de fé nos corações e auxiliando os enfraquecidos na luta terrestre. Quais estrelas formosas iluminando as noites das almas e atendendo-lhes as necessidades com unção e devotamento inigualáveis. Perseveram ao lado dos seus tutelados em toda circunstância, jamais se impacientando ou os abandonando, mesmo quando eles em desequilíbrio vociferam e atiram-se aos despenhadeiros da alucinação. Vigilantes utilizam-se de cada ensejo para intuir e educar, orientando com segurança a marcha da ascensão. Envolve os pupilos em ternura incomum, mas não anuem com seus erros, admoestando com severidade quando necessário, a fim de eles criarem hábitos saudáveis e conduta moral correta. São sábios evoluídos, encontrando-se em perfeita sintonia com o pensamento divino, que buscam transmitir, de modo que as criaturas se integuem psicamente na harmonia geral que vige no cosmos. Trabalham infatigavelmente pelo bem, no qual confio com absoluta fidelidade, infundindo coragem àqueles que protegem, mantendo assistência em qualquer circunstância, na glória ou no fracasso, nos momentos de elevação moral e naqueloutos de perturbação e vulgaridade. Nunca censuram, porque a sua é a missão de edificar as almas no amor, preservando o livre-arbítrio de cada uma, levantando-as após a queda e permanecendo leais até que alcance a meta da sua evolução. Os anjos guardiães são lições vivas de amor, que nunca se cansam, porquanto não aplicam milênios do tempo terrestre auxiliando aqueles que lhes são confiados, sem se importarem nem lhes entorpecerem a liberdade de escolha. Constituem a casta dos espíritos nobres que cooperam com o progresso da humanidade e da Terra, trabalhando com afinco para alcançar as metas que anelam. Cada criatura no mundo encontra-se vinculada a um anjo guardião, em quem pode e deve buscar inspiração, ascultando-o e deixando-se por ele conduzir em nome da consciência cósmica. Tem cuidado para que te não afaste especificamente do teu anjo guardião. Ele jamais se aparta do seu protegido, mas este, por presunção ou ignorância, rompe os laços de ligação emocional e mental, debandando-o da rota libertadora. Quando erres, experimentes a solidão. Refaz-se o passo e busca-o pelo pensamento em oração. Partindo de imediato para a ação. Edificante. E quando alcances as comeadas do êxito, recorda-o, feliz, com teu sucesso. No entanto, preservando-se do orgulho, dos perigos, das facilidades terrestres. Nas enfermidades, procura ouvi-lo interiormente, sugerindo-te bom ânimo e equilíbrio. Na saúde, mantenha o intercâmbio, canalizando tuas forças para as atividades enobrecedoras. Muitas vezes sentirás a tentação de desvairar, mudando o rumo. Mantém-te atento e supera a maléfica inspiração. O teu anjo guardião não poderá impedir que os espíritos perturbadores se acerquem de ti, especialmente se atraídos pelos teus próprios pensamentos e atos, em razão do teu passado ou invejando as tuas realizações. Todavia, te induzirão ao amor a fim de que te eleves e os ajudes, afastando-os do mal com que se comprasem. O teu anjo guardião é o teu mestre e amigo mais próximo. E mana-se a ele. Entre eles, os anjos guardiões e Deus, encontra-se Jesus, o guia perfeito da humanidade. Medita nas suas lições e busca seguir-lhe as diretrizes, a fim de que o seu anjo guardião te conduza ao aprisco que Jesus levará ao Pai amoroso. Joana de Ângeles